Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 29 de janeiro de 2024, quase fechando o mês aí, começando a primeira semana de balanço e divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a galera a entender o canal, especialmente nessa época agora de divulgação de resultado, ajuda bastante a compreender onde é que fica cada coisa, é bastante coisa diferente no canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, o volume fraco alinhado com uma sexta-feira. Acontecimentos, a gente tem antes de nada, antes de qualquer outra coisa. No sábado tivemos aí o vídeo do aquecimento do quarto trimestre de 2023, aconselho todo mundo a ver, a gente tem ali a prévia do que eu espero, a prévia do que eu espero, a gente tem o que eu espero dos resultados aí do quarto trimestre de 2023 do portfólio, nada de preço-alvo, previsão de preço, fada-madrinha, nem nada disso, só basicamente ali comentando o que eu vejo ali como de fato que tem uma previsibilidade. A gente passa aí efetivamente aos acontecimentos, a gente tem a Evergrande, a operação lá de construção civil que causou ali todo um estresse na China, com a primeira liquidação definida judicialmente, então tem, começando ali a fechar de fato e entrar no processo de falência de algumas partes da operação, isso daqui com a parte do negócio listado em Hong Kong, dado que essa liquidação foi definida por uma corte em Hong Kong, a gente caminha isso de acordo com o CEO, a gente caminha para uma liquidação de parte em parte da operação, o que eu vejo como um caminho mais positivo, menos disruptivo, dado o tamanho da operação como um todo, não vejo como algo problemático que vai afetar a economia global, nem nada disso. Lauro Jardim dizendo que a ES Brasil, que a gente tem a análise do terceiro trimestre aí no canal, busca comprador, contratou ali aparentemente o Itaú e o Goldman Sachs para poder justamente buscar a venda. Aí a gente tem que acompanhar aí o que vai acontecer no sentido de se vai ser uma venda picotada de ativos, redução de operação e aí a venda do restante, ou se vai ter simplesmente a troca do controlador. Ainda não confirmado pela operação, a gente aguarda aí para entender melhor o que vai acontecer. Magazine Luiza lançando aumento de capital privado, 1,25 bilhões de reais para os acionistas, dando garantia de 1 bi à família Trajano e o BTG garantindo os 150 milhões restantes. Então isso daqui vai acontecer de qualquer forma, a questão é o quanto vai ser distribuído entre os acionistas atuais e o quanto vai ser família Trajano e BTG entrando mais forte. O preço em 1,95 reais, dado que é um aumento de capital privado ali, o preço já definido, não vai ser feito processo de book building nem nada. Acho até que é inteligente nesse momento de estresse ser feito dessa forma. Melhor ali a estrutura de capital da operação não era propriamente o problema que eu via na operação, como a gente fez uma análise lá no segundo trimestre, se não me engano. Não era algo que eu via como problemático, mas acaba dando ali um alívio para a operação como um todo. A Gol, que está em processo de recuperação judicial, relatando dívidas totais de 40 bilhões de reais, está aí só para a informação dada a salada de números que tem durante o processo de recuperação. É divulgado um X, é divulgado um Y, então agora a Gol divulgando nos processos, na entrada nos processos, 40 bilhões de dívida total. Não sei o quanto aquilo ali entra, fornecedores também, por aí vai, mas de qualquer forma está aí. Pode ser que seja o passivo completo e por aí vai. A Cash 3, Amelius, reduzindo o capital social, havendo o capital como excessivo, indicando pouca expectativa de investimento, crescimento ou evolução na operação. Não é a operação que a gente tem interesse aqui, tem uma análise mais recente, se não me engano. 210 milhões de reais vão ser sangrados da operação diretamente aos acionistas. Aparentemente, o recuo sobre mântega na Vale foi negociado com o Conselho Administrativo da Vale, que não é a coisa mais positiva do mundo, dado que não deveria ter negociação nenhuma de nada disso. O embrólio parece ainda não ter acabado, mesmo após todas as falas de a gente nunca interferir ou boa noite, Cinderela, que o Silveira, o ministro de Minas e Energia, tomou aparentemente. Então, a gente deve continuar vendo algum nível de pressão ainda. A gente teve a cobrança de 20 bilhões, se não me engano, da Vale agora recentemente por renovação de licença ou qualquer besteira do gênero, mas uma coisa muito ali, muito, muito, muito no mesmo momento em que perderam a capacidade de indicar o CEO e por aí vai. Então, assim, um negócio estranho. Reforço muito pela questão da dinâmica do negócio, que é o que está explicado na análise que está no canal, mas também, por esse ponto, não tenho qualquer interesse em tocar na operação nesse momento. Conselho da Petrobras nomeando um membro que havia sido recusado anteriormente, o governo conseguindo empurrar cada vez mais a vontade própria ali. Na base da marra, o PC, o Personal Consumption Expenditure, o Core Inflation, a inflação core dos Estados Unidos vindo com contínua tendência de arrefecimento da inflação, o que é positivo. A gente tem um PIB ali, um GDP, um PIB que mostra não proximidade com nenhum nível de recessão e a inflação conseguindo reduzir, tudo mirando para algo próximo de um soft landing, de um pulso suave. A XP com prévio operacional bem alinhada, ainda sentindo o risco percebido afetando o core das operações, redução, manutenção da baixa, volume negociado e ativos de renda variável. E franco crescimento nas áreas bancárias clássicas, que seria justamente cartão de crédito, previdência e por aí vai. IPCA 15 aqui no Brasil, que não é um número que geralmente a gente olha muito, mas dado o IPCA ali um pouco mais robusto no fechamento do mês de dezembro, a gente vê ali o IPCA 15 fechando bem abaixo do esperado, confirmando justamente a continuidade do alinhamento da inflação. Alguns momentos de um pouco mais de pressão, um pouco menos de pressão, mas a continuidade daquele andamento no arrefecimento contínuo, inflexão do macro, a gente deve ter a continuidade da redução de juros por algum tempo ainda. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso do Bahia, Nelgrid, Minerva, Zemp, Multia, Antiga Multilaser, Lojas Renner, Cruzeiro do Sul Educacional e Açaí. E dúvida, dúvidador sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos hoje nos Reels e Shorts e possível aí na live, possivelmente nos Reels e Shorts e na live mais tarde das 8 às 10 da noite, onde eu estou lá tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!